Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin que está agora na casa dos 16.500 dólares. Será que a gente vai romper para cima e buscar acima dos 17 ou a gente vai ter mais correção? Sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje e mostrar aqui o meu plano de jogo para esse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos aqui do canal e também se inscreva se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo galera. Então tem bastante coisa que eu quero falar para vocês aqui, inclusive comentar aqui sobre a questão dos mineradores que é algo que está me preocupando. Então fica até o final do vídeo aí que tem informações importantes para todo mundo que está em Bitcoin nesse momento. Atento o que está acontecendo. Então galera, estamos aqui com uma resistência nessa zona aqui dos 16.500 dólares. É a região que eu comentei para vocês que é importantíssima, é aqui que sim a gente teria resistência. A gente tinha pontos de liquidação aqui do Kingsfisher nessa zona. E também tínhamos o gap da ACMEA nessa região, exatamente na região dos 16.600 dólares. Quem acompanha o vídeo aqui, eu comentei sobre isso. Agora até tirei esse gráfico aqui da ACMEA. Acho que está aqui aberto ainda. Então a gente fechou esse gapzinho, praticamente tudo aqui. Praticamente quase fechou o gap aqui. Faltou um pouquinho na verdade, galera. Mas enfim, eu para mim esse gap aqui está praticamente consolidado. Então por enquanto essa zona de liquidez 16.600 foi buscada. Mas aqui olhando o TRDR, a gente pode ver aqui também, mostra para mim que a gente caiu muito com o long short ratio aqui, com o open interest subindo. Então parece que as coisas aqui, os indicadores de sentimento não estão ruins para o Bitcoin. E está entrando suporte nessa zona aqui agora. Mas nessa região que o Bitcoin está aqui, eu não estou interessado em me posicionar aqui. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu vou fazer. Quais são as regiões que eu vou entrar, sair. Eu quero comentar para vocês aqui nesse vídeo. Então assim, basicamente o meu plano de jogo aqui, vou explicar para vocês aqui ao longo do vídeo porque eu estou fazendo isso. Então o meu plano de jogo aqui para o Bitcoin é o seguinte, voltando para essa zona aqui, essa zona verde. Essa zona verde aqui, próxima aqui dos 15.900 mais ou menos, 16.000 dólares, 15.900. Eu vou estar interessado em comprar aqui novamente, me expor, fazer uma nova compra para o Bitcoin. Lembrando que o nosso stop tem que estar aqui abaixo, pelo menos abaixo dos próximos 15.300 aqui, galera. Então tem que ver risco e retorno. Eu estou buscando aqui agora para qualquer operação com o Bitcoin, é isso aí, risco e retorno. Então uma posição de long aqui nessa zona com o stop aqui nessas regiões. As regiões a gente poderia buscar aqui e testar, por exemplo, a região lá dos 17.700. Então aqui poderia ser um trade interessante de fazer e reteste essa zona aqui agora e depois a gente fazer aqui um rompimento buscar essa região aqui. Essa região 17.000, 17.300, eu estou interessado em realizar vendas, inclusive, para o Bitcoin, galera. É uma região que eu acredito que muita gente vai estar com seus stops aqui e por que não pontos de liquidação nessa região. Então para mim vai ser uma região que eu vou estar ou realizando, caso eu consiga fazer essas compras em regiões mais abaixo, ou entrando já, começando a me posicionar em short nessa região. A gente teve aqui no High Block, que eu vou mostrar para vocês, tem também pontos de liquidação nessa zona aqui próxima dos 17.300 dólares. Outra região que eu estou interessado em vender é a região aqui dos 18.200 para cima. Então se o Bitcoin voltar a testar essas zonas aqui, eu vou estar com certeza aqui buscando operação de venda de short aqui, galera. Então até estou com uma linha aqui que eu estou desenhando há bastante tempo e esse Bitcoin vai testar essas zonas aqui mais acima. Seria muito bom se o Bitcoin voltasse aqui, na minha opinião, porque esse sim é essa região que a gente pode buscar short. Lembrando que se a gente puxar aqui o gráfico diário, vou mostrar o diário para vocês aqui agora, essa zona aqui toda, pessoal, até a região aqui dos 17.600 aqui para cima, já vai ser a região de resistência. Se você retestar essa faixa aqui que o Bitcoin demorou para romper, então essa zona aqui tudo vai ser uma certa resistência para o preço. Obviamente, se todo mundo começar a short aqui também, a gente vai botar liquidez e o preço vai subindo mais. Então quando o preço subir aqui, vou alertar vocês o que eu estou fazendo, se eu estou entrando mais pesado ou não. Mas aqui, na minha opinião, vale a pena se a gente vai posicionar aqui ordens de venda, porque as coisas não estão nada boas aí. Esse pequeno está no momento já de inflexão. Lembrando que esse pequeno já subiu muito e o Bitcoin acabou caindo. Então a gente teve uma correlação inversa aí devido às questões da FTX, esse colapso da corretora FTX. Então o Bitcoin acabou corrigindo muito em relação a esse pequeno, galera. Então para mim, se esse pequeno começar a corrigir, eu acho que não vai ser um problema tão grande o Bitcoin. De novo, eu não acho que vai ser simples o Bitcoin perder essa zona aqui dos 15.400. Então eu acho que para mim, é uma região que a gente tem que ficar de olho. Mas eu não acho que a gente vai perder tão simples. A gente está aqui praticamente nessa região aqui faz 15 dias. Então a gente tem espaço aí pelo menos, eu diria 21 dias para cima para a gente poder mover. Então eu acho que até talvez metade de dezembro a gente tem um espaço aí para mover mais aqui nessas zonas. Então eu não acredito que a gente vai ter nenhum rompimento importante aqui para o Bitcoin perder essas zonas aqui dos 15.400 ou aqui romper acima dos 18 mil dólares. Então para mim, aqui é uma região infelizmente chata de lateralização que a gente vai ficar aqui, galera. Então vai ser bem complicado de operar o Bitcoin. Então eu estou bem conservador e tentando buscar essas compras e vendas dessas regiões que eu comentei para vocês aqui no vídeo. Então só comentando alguns pontos importantes aqui. E no semanal primeiro, lembrando que eu mostrei para vocês aqui essa divergência bullish. Então a gente tem aqui no RSI, deixa eu puxar o RSI aqui rapidamente. Aqui no RSI, galera, a gente tem, então, a gente tem o... A gente está fazendo aqui fundos ascendentes para o RSI, tá? Enquanto o price action a gente faz aqui fundos descendentes, tá bom? Então é uma divergência bullish no semanal. Acho que o Bitcoin tem um espaço para mover aqui no semanal, tá? Isso é interessante de a gente acompanhar. E a gente tinha também uma divergência bearish aqui também, né? Então essa divergência bearish, ela tomou forma aqui. A gente acabou fazendo aqui, ó, topos descendentes aqui para o RSI e topos ascendentes para o RSI. Então a gente acabou formando essa divergência aqui bearish. O Bitcoin, ele deu essa corrigida aqui, né? Junto com essa questão da FTX. Então empurrou o Bitcoin para fazer essa queda aqui, né? O que é importante notar é que o Bitcoin agora está caindo cada vez menos aqui, né? Então a gente tem umas quedas, o Bitcoin está caindo menos. Vai ficar mais difícil de se mover aqui para baixo, tá, galera? Acho que o preço já está bem descontado, tá? Com 76% de queda em relação ao topo histórico na região dos 69 mil dólares. Então é muita queda, tá? A gente viu que nos outros bull markets aí a gente teve correções aí já de 80 e poucos por cento, tá? Então para mim o Bitcoin pode se mover mais para baixo, mas já está cada vez mais difícil aí, tá? Tem que vir mais problemas aí para o mercado e que é o que pode acontecer aí ao desenrolar da FTX. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda e eu vou tentar atualizar vocês à medida do possível aí, tá? Então aqui no diário, galera, no diário a gente também tem uma divergência bullish aqui também, tá? Então quem está acompanhando o canal eu comentei sobre isso. A gente fez aqui fundos descendentes para o Price Action, fundos ascendentes aqui para o RSI. Isso aqui é interessante notar, tá? Então para mim essa zona aqui próxima dos 16 mil dólares, 16.900, eu vou estar interessado em voltar aqui e me expor. Inclusive a gente tem fechamento aqui, ó, fechamentos do diário aqui nessa zona, tá? Então para mim já é uma buy zone aqui para mim, tá? E eu vou vender acima dos 17.300 e também dos 18.300, tá? Então são ordens que eu vou escalonando de venda aí e vou atualizando vocês na medida do possível aqui, tá galera? Então assim, em relação ao Bitcoin é isso, tá? Eu acho que nesse momento aqui ficar posicionado nessa região, acho que é muito apostar. Não tem nada que mostre para mim de fato que a gente vai de fato agora aqui romper para cima ou então cair, tá galera? Eu estou realmente posicionando aqui as minhas ordens para ver o que acontece primeiro. Se o Bitcoin buscar essa região de 17.300, eu já vou estar interessado em realizar venda aqui, tá? Porque muita gente, na minha opinião, vai estar com seus stops aqui nessas regiões e também vai ter gente com stop aqui nessas zonas aqui dos 18.300, tá? Dos 18.200 para cima, com certeza vai ter gente aqui. Eu acho que o Bitcoin tem grande chance de voltar sim para essa casa aqui antes de a gente ter uma queda maior, tá? Eu acho que para o preço ter essa correção lá para a região dos 13, 12 mil dólares, a gente tem que ver uma subida aqui, tá? Porque o grande movimento do Bitcoin para mim vai ser isso. A gente tem uma grande subida aqui, né? Vai todo mundo ficando bullish de novo, agora o Bitcoin vai voltar a subir, enfim, para a gente poder fazer um movimento parecido com o que eu comentei para vocês em um dos vídeos aí, tá? Um grande movimento do Bitcoin para você buscar liquidez nessa zona, estopar a galera aqui para depois fazer uma queda maior. É o que eu estou acreditando aqui agora para o Bitcoin no médio prazo aí, tá galera? Mas no curto prazo acho que tem sim espaço para mover para cima. Estou interessado em comprar e não acreditando que a gente vai perder esse fundo aqui nessas regiões aqui agora, tá bom? Mas tem que ter sempre o stop aí, tá? Eu não sou aqui, tem bola de cristal, não sou mago no mercado, nem nada, tá galera? Tem que ser sempre com o stop aqui posicionado, gerenciando o risco, porque tudo pode acontecer aqui, então, no mercado. Então, vou passar para vocês aqui o Highblock rapidamente. Lembrando, galera, que quem gosta desses indicadores da Highblock, hoje é sexta-feira, né? Black Friday, então tem um desconto aí da Highblock aí, tá pessoal? Eu não sou patrocinado pela Highblock, longe disso. Nunca ganhei um centavo aqui, mas nessa ferramenta, tá? Mas hoje eles estão com a promoção aqui de 60% aqui no plano anual, tá? Então, é muito barato mesmo. Geralmente esse plano aqui, ele está por 90 dólares ao mês, então está muito barato. Fica por 39 dólares ao mês. Então, vale a pena aí você procurar mais pessoas para dividir também aí a ferramenta, tá? Acho que é legal. Vale a pena. Você sabe quanto isso aqui me ajuda, né? Quem acompanha o canal sabe como esses indicadores são muito bons. Inclusive, eles estão fazendo todos esses hitmaps aqui. Eu conversei quarta-feira com o CEO da Highblock, tá? E ele falou que eles estão fazendo esses mesmos hitmaps aqui, outros indicadores também para as altcoins, tá? Então, vai ser muito interessante a gente poder visualizar isso aqui também para as altcoins. Então, aproveita essa promoção aí. Eu vou tentar deixar o link aqui da Highblock abaixo desse vídeo, tá? E segura até o final, eu quero falar sobre os mineradores aqui, que eu acho que é bem importante também. Então, galera, aqui no 12 horas aqui no Highblock, a gente pode ver aqui, ó, na minha opinião, essa região dos 15.900 aqui seria interessante de ver o preço buscar, tá? Para a gente poder se posicionar mais em compra. E aqui no curto prazo também, no 12 horas, a gente vê que a região tem liquidez até a região 17.200. Depois, só lá nos 18.000 dólares, tá? Então, essas são as zonas que eu estou de olho para buscar vendas aqui, tá? Obviamente, quanto mais o preço subir, mais pesado eu vou entrando nessa venda, tá? Tome cuidado para não sair vendendo tudo aqui na região 17.200, que o preço pode, sim, dar uma surpreendida e buscar a região dos 18, tá? E se voltar para essa zona aqui dos 15.000, 15.900, eu vou estar interessado em me posicionar em compra de novo, tá bom? E estamos formando bastante liquidez abaixo aqui dos 15, ó, 15.000 dólares também lá na região dos 13.300. Isso aqui eu olhando 12 horas, né? Já dá para ver como o pessoal, como as pessoas estão se posicionando no mercado. Isso é legal de a gente ver aqui. Acompanha isso aqui diariamente, aqui, o 12 horas. Olhando aqui, então, os 7 dias, não tem muita clareza para a gente aqui agora, mas também mostra aqui, ó. A região dos 16.000 até a região aqui dos 15.800, tá? Temos aqui, então, uma certa liquidez. Seria interessante o preço voltar para eu posicionar em longues, né? E estamos formando também aqui até a região dos 17.300, bastante liquidez acima. Depois, só lá nos 18.200 dólares, tá? Então, são as zonas que eu estou interessado. E estamos formando também bastante liquidez aqui nos 15.000 dólares e abaixo aqui nos 13.300, tá? Então, a gente já sabe os pontos que o Bitcoin pode ir e, com isso, a gente pode se posicionar melhor no mercado, tá? Isso que é bacana aqui. Olhando de um mês, não tem muita clareza aqui também, mas está bem parecido, tá? A região aqui dos 15.000 dólares formando liquidez, bastante também aqui na região dos 13.400. Então, para mim, o próximo grande movimento do Bitcoin vai ser algo nesse sentido. A gente voltar a buscar essas zonas aqui, 17.200, 18.400, para depois a gente corrigir, cair aqui, buscar liquidez abaixo nos 13.500 dólares, tá, galera? É o que eu estou acreditando para o Bitcoin aqui agora. E daí, sim, a gente pode ter uma capitulação grande aí para poder o Bitcoin dar uma respirada, na minha opinião, que a coisa está feia. A gente tem que dar uma respirada, sim, tá? Mas acho que ainda tem, pode, potencialmente tem mais tragédia aí para entrar para o Bitcoin aqui agora também. Galera, então, basicamente é isso. Vamos olhar aqui também o Kingsfisher para finalizar e depois comentar sobre os mineradores aqui que estão me preocupando. Tá, então aqui o Kingsfisher mostra também aqui a região dos 15.000 dólares, ó, liquidez sendo formada. Depois aqui nos 14.200 até aqui os 13.500 dólares e também para baixo, tá? Tem muita liquidez sendo formada aqui nessa zona aí, ó, dos 11.300 dólares. Lá nos 12.000 dólares parece que tem muita ordem de compra também. Muita gente apostando que o Bitcoin não passa dos 12.000 dólares. Então isso, para mim, é um ponto de atenção que mostra que o mercado pode, sim, ir lá buscar essa zona aí para poder estopar e liquidar muita gente para que as market makers aí, grandes baleias, possam comprar Bitcoin barato, tá, galera? Então, para mim, o mercado está bem complicado, formando muita liquidez abaixo, tá? Mais abaixo do que acima aqui. Isso é um problema, na minha opinião, tá? Então, à medida que o preço for subindo, eu vou estar interessado em realizar vendas aí, tá? E para ver se o Bitcoin pega essas regiões aqui, lá dos 13.000 dólares, 13.400 pelo menos. Isso é a próxima pernada para o Bitcoin que eu estou acreditando, tá? Então, basicamente isso, tá, pessoal? Subiu para a região dos 12.300, vou estar interessado em realizar venda e ir com o alvo aí próximo dessa região dos 13.500 dólares, tá? Mas eu vou, obviamente, realizando à medida que o preço vai voltando a testar a faixa ali dos 15.400 dólares, tá? Então, pessoal, a gente não tem muita coisa aí. Ontem foi feriado, né? Não aconteceu muita coisa. Hoje também vai ser um dia meio parado, porque, se não me engano, o mercado vai fechar na parte da tarde. Na semana que vem, a gente tem algumas coisas importantes acontecendo aqui, tá? Eu estou de olho, principalmente aqui, ó, nesses indicadores aqui sobre, ó, pedidos iniciais e seguros de emprego vai ser lá no dia 1º de dezembro, tá? Vai ser interessante da gente acompanhar. Tive outro indicador que tem interessante aqui também de ver. Aqui vai ter payrolls também rolando. Vai ter bastante coisa acontecendo semana que vem, tá? Mas hoje não acredito que vai ter muito movimento, não, para o mercado. Vai ser um mercado meio parado. Então, estou me posicionando da forma que eu comentei para vocês aqui agora. Está aí aguardando ver o que o mercado vai decidir, tá? Não posso dizer para vocês que vai subir ou vai descer. Eu vou esperar, realmente, um próximo movimento para poder me posicionar. Agora, eu quero falar, então, sobre os mineradores, galera. É algo que está me preocupando aqui com o Bitcoin. Está realmente algo que está realmente preocupante. Só quero mostrar para vocês aqui esse indicador, que é o... Aqui, o Hash Ribbons, né? Me parece que o Hash Ribbons está... A gente tem aqui a Hash Rate de curto prazo se aproximando com a de longo prazo para cruzar de novo para baixo, tá? A gente sabe que quando isso acontece, a gente entra num período de capitulação dos mineradores e é bem possível isso aqui voltar a acontecer, tá? Infelizmente. Se isso acontecer, vai ser bem difícil do Bitcoin voltar a subir, tá? Eu quero realmente não ver isso acontecendo, mas eu estou vendo aqui no Twitter, pelo menos, muita gente falando sobre essa questão dos mineradores aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O pessoal comentando aqui bastante coisa sobre os mineradores, pelo que eu estou vendo, tá? É algo que eu estou aqui atento nesse momento. Não sei por que sumiu aqui as notícias que eu tinha colocado aqui no Twitter. É que ele está atualizando, né? Ele vai atualizando para mim aqui. Mas, basicamente, a gente vê que os mineradores estão vendendo, tá, galera? Isso é um problema. Eu achei alguns... Inclusive, um grande minerador lá histórico ali vendeu muito Bitcoin. Isso está me preocupando. Estou acompanhando o Twitter dessas notícias aqui. Vale a pena vocês acompanharem, tá? Aqui, ó. As carteiras de mineradores aqui caíram muito, né? Tem caído bastante aqui também. Mostra que eles estão realizando vendas. Então, a gente pode estar, sim, próximo de uma capitulação aí por os mineradores, tá? Isso é algo preocupante que faz... Vai dificultar o preço a voltar a subir, tá bom? Então, aqui, inclusive, a gente pode ver, ó. O custo de mineração do Bitcoin está na região dos 21.030 dólares, enquanto o Bitcoin está nos 16.470. Então, os mineradores agora estão operando no prejuízo, tá? Esse é um problema grande. Acredito que eles podem entrar num cenário de capitulação de novo para poder reduzir aqui essa taxa de dificuldade. Você sabe que, enquanto o preço do Bitcoin só vem caindo, o hashrate tem subido bastante, né? Isso aumenta a dificuldade da rede, tá? E os custos de mineração também aumentam consideravelmente, tá, pessoal? Então, para mim, a gente pode entrar, sim, num cenário de capitulação, tá? Isso está me preocupando e pode gerar uma certa dificuldade para o Bitcoin voltar a ter um movimento expressivo para cima, tá? Então, a gente vai ter que esperar a rede dar uma esfriada aqui, a dificuldade, no caso, reduzir bastante para os mineradores poderem voltar aqui e operar, tá bom? Ou o Bitcoin voltar a subir, mas eu acho que é um pouco provável isso acontecer aqui agora nessa situação, no cenário, inclusive, de recessão aí nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Então, acho que no mais é isso que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Também quero comentar aqui rapidamente sobre o grupo VIP, pessoal. Eu não preparei o vídeo aqui ainda, tá? Mas quem quiser participar do grupo VIP gratuito que eu estou montando aqui do canal, basta você seguir aqui esse passo a passo que eu postei no meu canal de alertas, tá bom? Ele é 100% gratuito, basta você criar aqui a sua conta no meu site e também usar as corretoras que eu estou recomendando aqui, tá? Que a gente vai poder, então, agrupar os traders aqui por experiência, ou seja, por volume que eles estão operando, tá? Vai ser bem legal. Eu quero conhecer vocês aqui. Talvez no futuro, até, inclusive, montar um time vai ser bem interessante. Então, participe do grupo VIP gratuito. Vai ter muita coisa legal aqui. Estou com planos bem bacanas mesmo aqui de botar, inclusive, uma equipe para me ajudar a moderar, tá? Então, quero montar uma comunidade forte. Vai ser no Discord, tá? O grupo Telegram vai continuar funcionando, mas vai ser um grupo mais geral ali para todo mundo, tá? Que prefere o Telegram, mas o Discord é onde a gente vai estar compartilhando mais análise ali e ter uma relação muito mais próxima aí com vocês. Inclusive, a gente tem lá ferramentas de chat, né? De voz e vídeo para a gente compartilhar análise também, tá? Então, eu vou fazer na semana que vem um vídeo explicando como vai funcionar isso aqui, assim que o site, que o meu site ficar um pouquinho melhor ali, tá? E as coisas se desenrolar melhor. Mas você já pode, se você quiser participar do grupo VIP, vai aqui nesse post. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para você já poder participar aqui desse grupo, tá bom? Então, no mais, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, não se esqueça. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. E a gente se vê, então, aí no final de semana, provavelmente para mais um vídeo. Um abraço. E a gente se vê, então, aí no final de semana, provavelmente para mais um vídeo 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 para